Fala aí, pessoal! Tô legalzinho? Nara aqui é o Demi pros mais chegados no canal trazendo hoje pra vocês um jogo daqueles diferentões de terror esquisitos que geralmente são os melhores. É um jogo em que a gente é um pizzaiolo e conseguiram colocar terror nisso, não faço ideia como. O nome do jogo é Etonis e vamos ver de qual é que é. Tô curioso. Esse tipo de jogo aqui eu acho que nem vai precisar apagar as portas e fechar a luz porque não vai dar tanto medo assim. Pelo menos eu acho, né? Então... Vamos ver. Chip. Café is very tasty. Ah, é. Não tem legenda PTBR. Então, assim, vai ser aquela tradução ala caralha, tá? Então, vambora. Controles WSD anda. Dedo direito você pega as coisas ou interage. Quer dizer, dedo esquerdo. E dedo direito você... drop o item. Tá. Beleza. Não é nem dedo, né? Clique. Clique direito, clique esquerdo. Bom, qualquer coisa a gente traduz aqui com o tradutor, tá? Mas, caramba, o jogo é bonito, hein? Temos um computador. Objetivo. I should make some coffee. Então, vamos fazer um café. Uh! Caraca, mano. Cagada, velho. Eu tenho uma maquininha de café. Chique. Missing cup. Tá faltando então um... um copo. Onde é que eu acho copo? Onde é que eu acho copo na minha casa, mano? Pô, para. Eu tô me sentindo um... Um senhor com Alzheimer, velho. Eu não lembro onde é que eu guardei as coisas na minha própria casa. Uhum. Aqui tem um pão. Eu fumo. Aqui. Isso aqui é uma... Não, não é. Isso aqui. Boa, peguei. Uma xícara. Pronto. Ah! Cara, a Nanda comprou recentemente uma maquininha de café. Daquela simplinha mesmo, tá ligado? E daí que... Nossa, que delícia, mano. Que sensação boa que é acordar de manhã e fazer um café rápido. Eu sou do tipo que gosta de... Moer o próprio grão. O grão numa torra correta. Comprado em algum lugar, tipo... Antes eu comprava de um fazendeiro do Mercado Livre que... Vendia lá e tal. E daí, tipo, ele mesmo torrava o café. Pô, ficava... Ficou outra vibe, tá ligado? Só que demorava tanto tempo fazer um café simples. Que, mano, não vale a pena no fim do dia. Eu gosto do café sem açúcar. E esse daqui, tudo mal torrado. Gosto de carvão. Eu gosto, tá ligado? Então, tá tudo bem. I should check my emails. Antes de ir embora. Antes de ir. Tá? Vamos checar os emails, então. Caraca, eu tenho uma calculadora aqui, mano. Quanto é 2 mais 2? Uau. Hum... Mailbox. Hey, Joe! Eu espero que você esteja bem. Hum... Tem alguma coisa na minha cabeça que eu... Hã? Como é? Como é? Que eu queria contar... Que eu queria te falar sobre. Eu estava pensando sobre a pizzaria. O trabalho de pizzaiolo. E, honestamente, eu sinto... Unise. About it. Como assim, Unise? O que que é Unise? Principalmente naquelas... Nas horas mais tardes. Tá? Tá falando, então, que ele não sente muito legal quando tá mais tarde lá. Você andou assistindo as notícias, certo? Então, nosso pai tá falando, brother, ó... Trabalhar lá à noite é meio esquisito. Você viu as notícias, tá ligado? Assim, você pode fazer outra coisa. Você não precisa trabalhar lá, entendeu? Vai arrumar outra coisa pra fazer. Por mais que você se sinta responsável e capaz de trabalhar lá. É isso. É isso. Tá errado, gente? Tá errado? Não sei. Professores de inglês me corrijam, tá? Não fui 100% exata, mas... Já foi minha aula de inglês do dia. Agora eu já posso traduzir. Olá, Joe. Joey. E aí, primo? Ó, esse e-mail aqui já fala turno noturno dessa noite. Pizzaria Vibes. Jimmy Falco. Olá, Joey. E aí, primo? É hora de mais um lendário turno da noite na pizzaria. Eu sei, eu sei. Não é exatamente o plano mais quente pra uma noite de sábado. Mas, ei. É tudo no nome de manter vivo o negócio da família. Aqui está o resumo. A massa está preparada, então não há necessidade de se estressar com isso. Basta ir pra cozinha, onde você estará pronto para rock and roll. Ah, e não se esqueça de levar lenha para o forno. Tem agido... Ah, tá. Os pedidos aparecerão no computador e se você não souber o que vai pra onde... O que vai pra onde o nosso confiável livro de receitas de pizza estará na área de trabalho. Passei por aqui de manhã pra fazer o check-in. Vai ser uma noite fria. Também deixei uma mensagem de voz na pizzaria só pra refrescar sua memória quando você chegar lá. Você consegue. Later, Jimmy. Então, top. O que é isso aqui? Get ready to... I2K em Chile. O que é isso aqui, mano? Set the room... Tá. Isso aqui parece, tipo, propaganda. Não sei. Bom, então... Test note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, something. Importante. O password é pwd. Bom, tem como mexer até no brilho. Que não muda nada. No brilho do monitor. Aqui eu posso meter comando. Tá, chequei meus e-mails. Meu pai tá falando, brother, não vai trabalhar lá à noite enquanto meu Jimmy tá... Vambora! Então, vambora. É isso. Posso ir pra casa? Ah, eu posso dar um cagão? Pô, mas o gráfico do jogo tá até bonito, tá? Oi? Eu tenho que checar o quê antes? Open door. Check through the peep hole. The peep hole? Fazer xixi? Não é não? Buraco de pipi? Buraco de xixi? Não é? Calma. Gente, o que é um peep hole? Ah, tá. Eu deveria checar primeiro o olho mágico. Quebrou um pouco o clima, porque o jogo me obrigou a olhar o olho mágico pra tomar esse... Esse micro susto aí que, bom... É... Dá pra considerar esse é um susto, mano? Chama o elevador aqui. Quando você quer descer e o elevador tá em cima, você aperta pra baixo ou pra cima? Pra baixo, porque você quer descer. Mas aí, se o elevador tá lá embaixo, você aperta pra descer? Ou pra subir? Porque daí você quer que o elevador suba. Eu sempre entendi que você tem que apertar pro lado que você quer ir, entendeu? É... É isso. Então, se eu quero descer, eu aperto pra baixo sempre. É nessa linha. Meu Deus, eu deixei a porta da minha casa aberta. Ah, foda-se, mano. É um jogo. Deixa aberto mesmo. Aperta qualquer botão aí e vambora. Vamos trabalhar, mano! Pô, que demora, velho. Que elevador lento, meu Deus do céu. Pelo menos eu vou ter cortado pra vocês. Aí já vai ter sido mais rápido, né? Peephole... É o buraco... É o buraquinho do olho da porta ali. Vamos saber. Caraca, já chegamos. Foi shift? Olá, pois não? Pizzaria? Tchau. 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 Ele passou todas as tarefas que a gente tem que fazer, que é basicamente ir até a cozinha e pegar o doll... Não sei. A order. Pegar a orda na cozinha. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Aqui tem o menu, pelo menos, então eu consigo saber os ingredientes da pizza pra começar a cozinhar. Secret P-W-D Não é, então É secret mesmo Ah, tem demonstração A massa Não, 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 isso aqui é um spoiler Eu vou descobrir na marra aqui, velho Dá licença Pizza box, aqui eu coloco As coisas que tem que colocar Nossa, que legal, velho, que vibe gostosa Tinha que ter como ligar a música Ah, aqui, ele falou pra pegar Alguma coisa, pizza dog Ah, pizza dog é a massa de pizza Nice, tá vendo? A gente aproveita pra aprender um pouquinho de inglês Ah, quando faltar pizza, eu acho que vou aprender a fazer a massa Quando faltar massa, quer dizer Tá vendo que aqui tem tudo certinho, ó Óleo, sal, water, farinha Eu acho que, flour é farinha, né Eu acho que daí vai dar pra aprender a fazer a pizza Bom, beleza, vamos pegar aqui, então Peguei a massa Cheque a instrução no computador Tá Aqui, é... Tá, mas eu não quero pegar aquela lá Ainda não tem ordem nenhuma Putz, tem o guia aqui da pizzaria Importante, ler todos os negócios Mantenha longe Crianças e pessoas com menos do que 100 de QI É... tá, tá Ó, agora ficou mais fácil, ó Torna a pizza ainda mais crocante Mantenha a temperatura perfeita Tá, ali é a propaganda do negócio, né Vamos lá Importante... É... Safeguards, né Dicas de segurança, basicamente Pra reduzir o risco de ferimentos pessoais Ou danos materiais Ao usar o Calori 2000 As precauções básicas de segurança Devem ser sempre seguidas Incluindo as seguintes Leia todas as instruções Mantenha longe o alcance de crianças e pessoas com menos de 100 de QI, beleza Não adicione nenhum líquido à base de gasolina diretamente no forno Não tente entrar no forno pra qualquer finalidade Enquanto ela estiver acima de 400 graus Não adormeça enquanto estiver usando o forno Como usar? Siga as instruções abaixo pra precisar um melhor resultado Adicione toras dentro do forno e as sendas Verifique a temperatura usando o nosso Tempe Gun A temperatura ideal do cozimento é entre 400 e 460 graus As pizzas cozinharão em 60 segundos nessa temperatura Cozinhar pizzas acima de 460 graus não é recomendado Quando a temperatura estiver correta, coloque sua pizza no forno Use um cronômetro pra monitorar o estado de cozimento Beleza Aqui foi tranquilo, né Vamos ver a demonstração Uhum Tem a massinha A gente vai pegar o negócio de amassar a pizza Vai esmagar ela só pra bater no rolo em cima Vai colocar a pizza lá Coloca o que tem que colocar em cima dela Tá, não, não Até aqui eu tô sabendo Depois pega ela lá e Média temperatura Não, beleza, tá fácil Vamos fazer pizza então Bora fazer pizza Throw three logs of wood in the oven Tá, tá Vamos pegar três toras de madeira e jogar aqui dentro Foi Deixa eu ver quantos Quanto tá os graus Caraca, 398 já? Que rápido, mas tá acima, né? Ah não, tá não Tá acima não Como é que eu guardo? Tá, guardei Calma, calma Não era pra pegar o PC não Deixa eu colocar mais uma madeira ali Porque parece que tá abaixo da temperatura 445 agora foi O jogo tava me ensinando errado, viu só Tá, agora já posso pegar já uma massinha A gente pega o Macei a massinha Pega a massa da pizza Coloca aqui Eu tenho que ligar o cronômetro E não posso esquecer A nossa primeira pizza vai ser do que? Tem algum pedido? Ai, tem um pedido sim Orders Pizza linda Tenho só nove minutos pra fazer uma pizza? Meu Deus, os caras sempre colocam estimativa de entrega de 50 minutos, mano Como assim nove minutos pra fazer a pizza? Meu Deus do céu Qual é a pizza linda? Pizza linda, menu Pizza linda, tomate Onion e mushroom Cara, quem que pede uma pizza disso, mano? Sinceramente, olha Tomate, cebola É onion, né? Onion é cebola Tá, onion Mushroom E... Putz, eu errei a ordem Errei a ordem Joga fora essa pizza Joga fora essa pizza Não, não tem problema errar a ordem Beleza Tá, como é que eu pego agora essa pizza, mano? Eu pego um pegador Cadê o pegador? Esse aqui é o pegador certo Não? Pegador certo Peguei a pizza Mandei a pizza lá Guardou Ligou Quanto é que tá as temperaturas? Tá perfeito Até 460 Era 400 ou 300, velho? Agora eu tô esquecido Oven guide Aqui 400 É, tá certo Ah, estamos indo bem Estamos indo bem Não é só isso? Tem outro pedido? Não é só esse pedido mesmo Ah, mano Eu acho que eu quero ter uma pizzaria, velho Imagina só que delícia Olha só Que vibe gostosa Imagina os cheiros aqui Claro, né? Antes de começar a trabalhar Eu já faria umas duas pizzas Eu deixaria aqui pra eu ir comendo Enquanto vai cozinhando, né? Aí daí com a mesma mão que eu pego Jogo na minha boca Ele já lamba os dedos Já faço a pizza da pessoa também Pra dar aquela temperada, né? Aquela coisa toda Aqui também fica meio calor Assim eu sou bastante Daí já vai dando umas pingadas ali Já não precisa colocar sal Você economiza Só ideia boa Só ideia boa Trash bean O que eu posso jogar na... Ficou pronto Ficou pronto Pega a pizza Pega a pizza Vai queimar a pizza Pega a pizza Peguei Já joga ali dentro Top Guarda Drop the pizza Counter Hã? Onde é que eu jogo a pizza? Aqui? Aqui? Quem que vai vir pegar a pizza? Eu tenho que levar pra onde? Eu tenho que entregar pra pessoa? Drop the pizza In the kitchen counter Ah, aqui, ó Oxe, mas daí eu pego a pizza e... Give the pizza To the delivery boy Ah, o cara tá chegando Ó, amigo Eu te entrego onde Que eu não sei Oh, eu deixei o freezer aberto, velho Que perigo Ah, ali Entendi Fala, chefe Tudo bom? Ó, não vi Mano, a pizza vai chegar lá toda Nossa senhora Tô até vendo já o negativão que eu vou tomar Uma estrela Que maravilha, né, mano? Que maravilha Não, mas beleza O telefone tá tocando Caceta, esse telefone aqui Tá com ansiedade, né? Obrigado Obrigado O computador O computador Just take them As they arrive And try to get them all done Ok There are some other things I need to tell you In the last couple of weeks Some weird stuff started happening Like kitchen equipment Turning on by themselves And we got a few leaks In the bathroom If you ask me I'm sure it's just some goofball Who forgot to turn off water back there But my mother insisted I brief you on this Simple stuff, really Just check the kitchen and bathrooms For anything suspicious Easy, right? Previous guy that worked the night shift, you know The crazy dude that jumped off the roof Said there were some ghosts Messing around in the pizzeria We don't believe in ghosts Right, cuz? Ô primo Olha só, primo Eu acho que eu acredito sim Em fantasma, tá? Eu não tinha te falado antes Mas eu acho que eu confio sim Ele mandou a gente começar A ficar de olho No banheiro E também No... A gente de vez em quando Sempre que achar Alguma coisa suspeita Olhar o banheiro Aqui é um banheiro Nem sabia que tinha banheiro nesse lugar Mano, isso aqui é muito bizarro Quê? Não Eu desliguei as luzes do lugar, não? Ele falou pra eu checar o banheiro E também o outro lugar Onde mais ele falou? A cozinha, né? Cozinha Puta merda O que que deu aqui? Ixi, Maria Ainda bem que não é coisa minha, né? Deixa aí Não foi eu que fiz, né? Calma aí que tem pedido Vamos trabalhar Peperoni E capricciosa Vamos lá, gente Duas pizzas saindo Vamos embora Vamos preparar as duas pizzas aqui Toma Toma Eu só posso jogar uma de cada vez Então amassa Passa pra cá Passa o dois Amassa a segunda Meu Deus do céu Cara, pra que tanta pressa assim? Eu fico meu eufórico Como é que é a capricciosa e a Menu Peperoni e capricciosa, né? Capricciosa Sols Tomate Muzarela Han E mushroom Não sei o que é Han Pra mim Han é o cara lá do Do Veloso Furioso, mano Era peperoni, né? Ai, tem como abrir os dois juntos Ufa Vamos chegar pra cá Chegar pra cá Peperoni e capricciosa Ah, mano Tem tempo suficiente pra fazer, vai Tem tempo suficiente pra fazer O que que é um Han? Han Não faço ideia O que que seja? Coloca mais Han, vai O cara fica feliz Ahn E mushroom Meu Deus do céu Minha memória é horrível, velho Minha memória é horrível Han e mushroom Ah, e muzzarela também Mozzarela Mozzarela Mushroom E mozzarella Nossa, isso aqui deve ficar bom, hein? Não sei o que é o Han, não Mas deve ficar gostoso, velho Bom, beleza, então vambora É... Calma Eu posso jogar outra pizza ali já? Não? Não, tem que ser uma de cada vez Temperatura Tá baixando demais Pega mais um desses aqui e joga lá Temperatura de novo Opa Tá perfeito Perfeito Nossa, vai ser uma pizza daqui assim, ó Uh Batei e joguei lá Foi, gente Gente, vocês pediriam nessa pizzaria, mano? Na minha pizzaria Meu Deus, eu esqueci Ai, não tá ligando Ligou Nossa, mas eu vou ter que fazer uma de cada vez? Não, para, para Você tem a timer Faz a outra correndo Faz a outra correndo que dá tempo Dá tempo Cadê? 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 Menu Pepperoni Mozzarella, pepperoni e tomate Tá, tá Tomate Mozzarella Pepperoni Pronto, foi Já pega aqui, toma Pega ali Joga lá Não, não, não Vai, liga Agora sim Cara, se eu ficar olhando para elas Nossa, será que eu fiz aquela dali errado? Estão muito parecidas, né? Não sei Pizza dog É, massa de pizza Só não tem escrito Será que eu tiro aquela dali um pouco antes? Porque ela ficou mais tempo Ih, olha lá Já derreteu, já A mussarela já derreteu daquele dali, gente Eu acho que já foi Esse aqui tá caro de tá bom Esse aqui tá caro de tá bom Vamos confiar Calma aí Deixa aqui Ai Ai, meu Deus do céu Primo Existe fantasma sim, primo Tá, eu não tenho algo errado ali Mas eu não vou me importar não, mano Eu não tenho coisa pra fazer, velho Temos trabalho a fazer Vai Cara, o demônio que é minhas pizzas Puta que pariu, velho Quem que se assusta num jogo de... De... Oh, aperta direito e vai direto pra lá Pô, isso que é foda Você não fica esperando que vai ter susto num jogo assim, mano Olha o meu fogão ali, velho Estourando... Olha a bagunça que estão fazendo aqui Caraca, é a moto do cara Achei que era um mosquito gigante Achei que era um mosquito giga Fala, irmão Oh, tem umas coisas bizarras acontecendo Ninguém me escuta nesse lugar, velho Olha, sinceramente Ô, primo Gente, deu umas cagadas por aqui Ai, meu Deus do céu Pior que eu tô tão concentrado em fazer as minhas pizzazinhas, velho Tá ligado? Vamos lá, hein Gente, não tem legenda nem nada Eu tô conseguindo entender até que legalzinho Tá indo Tá indo Olá 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 Deixa eu pensar Você é o novo cara O cara que eles escolheram para fazer as pizzas Você viu alguma coisa estranha? Eu acho que você tem Vê, eu te chamo hoje Porque eu estava quase certeza que eles não terminariam a noite Tem nada mais importante para os Falcos do que o dinheiro E você agora está milchando a sua cãe Eu costumava... Bem, eu costumava fazer as pizzas durante a noite Eles provavelmente disseram que eu era louco Ou outras mentiras estúpidas sobre o que me fez fazer o que eu fiz Há coisas acontecendo neste restaurante E eu posso te ajudar a sobreviver Bem, você poderia simplesmente correr e nunca olhar para trás Se você é até mesmo um pouco como eu, mas você quer respostas Como se eu te ajudar a ficar vivo enquanto você procura-as? Night Complete Job perfeito, né? Entregamos as três ordens corretamente Tá, quem me ligou agora, pelo que eu entendi É um antigo cara que já trabalhou aqui Eu posso estar viajando, tá? Porque foi o que eu deduzi, assim Com um pouco o que eu entendi, tá? Que... Porque tu falou coisas aleatórias Tipo, uma vaca dourada O leite de vaca dourada Alguma coisa assim Então eu fiquei meio tipo É, eu estou ouvindo certo Está viajando muito Não sei Se tivesse pelo menos a legenda ajudava, né? Na real, eu vou tentar usar um sistema do DaVinci Para ver se eu consigo traduzir essa parada aí para vocês Tá? Vou colocar ele para detectar as falas E daí eu vou ver se... Se tem como Ih, o sonho Mas o que o cara falou no telefone ali É que ele vai tentar ajudar a gente a sair dessa Que a melhor ideia seria só ir embora pela porta E cair fora Alguma coisa assim Só que eu acho que a gente não pode fazer isso É você que está dominando o lugar, não é? É você, senhora! Cara, essa pegada backrooms Opa 909 Tirar uma fotinha aqui Vamos ver Querido diário Em apenas sete semanas e três dias Meu destino estará selado no casamento Eu sou o suficiente Conseguirei ser uma boa esposa e mãe Ele não gosta de falar sobre o passado Ele é gentil e atencioso hoje Mas e amanhã? Vou acabar sofrendo como minha mãe Poderia ser a temida maldição do Falco Condenado a um casamento desanimador E uma morte infeliz Sinto muita falta do nosso pai Todos sugerem comemorar na pizzaria o meu grande dia No entanto, embora eu despreze aquele lugar Cada canto ecoa a desordem da nossa família Os tijolos podem não ser os mesmos Eles me examinam de qualquer maneira Os tijolos? Os tijolos? Ah, tá Dá a pizzaria, né? Responsabilizando-me pelos meus erros passados e futuros Eu sofro por ele Me ressinto de chamá-lo dessa maneira Infelizmente, parece ser a única maneira que posso Talvez pra um único adeus Possamos nos reunir lá E festejar Pra que ele Possa estar conosco Anabella Nossa, eu tirei uma foto aqui Que a letrinha ficou desse tamanhinho Né? Mas deu pra entender, pelo menos Deixa eu desligar o rádio Vai ter sustinho, né? Vai ter sustinho Já entendi Anabella? Anabella o caralho, irmão Meu nome é Mateuzin Zé da Piroca Eu não sei de onde é que eu tirei isso Desculpa A primeira coisa que veio na minha cabeça Tá, tá Elevadores são sempre seguros Ih, se a gente tiver escolha Vocês viram, né? O jogo deu uma dica Se a gente tiver escolha Tá Vamos fazer um café de novo Pô, por que que rolou essa Essa música tensa, mano? Onde é que eu deixo o café mesmo, gente? Não é possível que eu já guardei o café Em um lugar diferente, velho Mano, já que eu deixei o café da última Ai, comi uma pizza aqui Deixei tudo Detonado Ó, guardei o café em outro lugar Perfeito Deixa eu pegar outra xícara Vambora Cafézinho sendo feito Cara, eu tô curioso pra história, tá, mano? Pena que eu não consigo entender algumas coisas Como... Pô, deixa eu ver se tem como pelo menos ativar a legenda, vai Pior que eu acho que não tem, não Eu já li as configurações Aí, ó Só a qualidade, só Tá tudo no máximo Coisa linda e tal, mas Realmente a gente tem que... É isso, né? Vamos aprendendo inglês aos poucos Jogando Cada vez com teste novo e diferente Tá, vamos checar nossos e-mails Antes de ir de novo Mesmo esquema Importante P-W-D Ainda não sei essa tal senha Another Pizza Night Peraí Ixi, tem muita coisa nova Hey, cuz Deve ser meu primo Hey, cousin Né? Oi, primo Espero que esteja bem Pretty cool Eu preciso compartilhar isso aqui com você Um rápido vídeo Acredite em mim Vai valer a pena ver Que primo Cusão, né, cara? Bom, pra quem nunca viu Esse aqui é bom Reparem nesse carro Fazendo as curvas, tá? Presta bastante atenção No que esse carro tá fazendo, né? Pra galera aí Que nasceu Depois de 2010 Pior que eu me assustei, velho Pior que eu me assustei, cara Porra Eu esperava que fosse ter mais uma curva Então, esse vídeo aqui Foi o que fez muita gente Ser traumatizada até hoje Com terror e sustos, né, velho? Joe Algumas atitudes inaceitáveis Olha, Joe Estou furioso com suas atitudes recentes Peraí que esse aqui parece ser bom pra história, hein? Eu vou pegar aqui pra gente ter uma tradução mais exata Vambora Estou furioso com suas ações recentes É totalmente inaceitável Fui seu único apoiador Orientando você Após um incidente com sua mãe E assim que você me retribui Isso é alguma tentativa equivocada De me desafiar Ou de demonstrar ingratidão Por tudo que eu fiz por você? Seu comportamento é vergonhoso Reflita sobre isso E não pense nem por um segundo Que não haverá consequências Mike Caldo Sua melhor aposta Contra problemas financeiros Caraca, mano Meu agiota tá putasso comigo Vambora Another Pizza Night Outro dia de noite de pizza Olá, Joe Preparados para mais um turno noturno na pizzaria? Sei que não é a coisa mais emocionante Que você poderia fazer num sábado à noite Ah, não, peraí O que importa é manter o negócio de família Esse aqui eu já li, né? Beleza Esse aqui é o mesmo Em meio do outro lá Mais um dia de Pizzaria noturna Vambora Deixa eu pegar meus keys Mas aqui é a chave? Peguei Vamos lá Dessa vez vamos olhar aqui o Buraco, hein Sem sustos Por que eu tive que pegar uma chave dessa vez? Cara, eu não consigo fechar minha porta Pô, não tem como descer de escada, não? O jogo já me deu a cal, já Porque elevadores nem sempre são confiáveis Meu Deus, a mulher Olá, senhora, madame Olá, mademoiselle Eu tenho que fugir de você? Ou eu posso, tipo, te dar um Uma bitoquinha? Meu Deus do céu Ela ainda tá andando Ô, elevador Vamos chegar logo, elevador Eu acho que eu tô numa situação meio Meio Graças a Deus Ai, meu Deus do céu Aterrorizante Eu só quero fazer pizza, jogo Me deixe cozinhar, jogo É isso que eu quero Ai, meu Deus do céu Por isso que a dica foi Elevadores nem sempre são seguros Bom dia, boa tarde Opa Tudo bom Cara O que que é isso aqui no meu elevador? Vambora Voltou ao normal Eu só quero ir trabalhar pro meu primo, mano Só quero ir trabalhar pro meu primo Quando eu vejo falando cousin Me lembra sempre GTA IV Impressionante Roman Nem todos os fantasmas são ruins Viu lá? Eu preciso chegar na garagem Na garagem subterrânea Underground Dessa vez eu vou de carro Dessa vez eu tenho que pegar um Um carro pra ir trabalhar, mano Achei que ia ser um jogo de fazer pizzas Estou suspeitando de tudo Inclusive deste parquinho neste momento Eu tropecei na bolinha Me deram Me deram uma rasteira Como é que o fantasma O fantasma tá atravessando as coisas, né? Porque ele tá me jogando Me passando por lugares ali Que ele não conseguiria passar me arrastando Mano Que música de 2005 é essa? Oh, tadinho Memorial da criança Mano, será que O celular consegue traduzir isso aqui? Consegue, olha Se as lágrimas pudessem construir Uma escada E as memórias um caminho Eu caminharia até o céu E te traria pra casa novamente Memorial da criança Ah, será que é o filho daquela mulher lá que morreu? Vamos, gurizinho Vamos Eu te empurro no parquinho Vai lá, vai Senta aí que eu te empurro Ai, eu tô empurrando pra criança Que fofo Viu, gente? Esse daqui não é um fantasma ruim Vamos brincar, vamos Vai lá, eu giro pra você Caraca, olha o jeito que ele tá segurado Que B10, velho Caraca, eu tô ficando emocionado Uma musiquinha de 2003 Pra onde agora você quer ir? Se eu me assustar no final Eu juro que eu te mato de novo Pronto, brinquei com a criança Agora eu tenho que ir lá de novo Viu, gente? Nem todo fantasma é do mal, mano Tá Será que é pra cá mesmo a garagem? Eu não sei onde é que é a garagem No meu próprio prédio Cara, é muito bom esses Ai, a gente joga cada coisa, né, velho? Na moral, é muito engraçado, mano É por aqui? Não sei Onde tem um poste piscando E meio medonho Eu tô indo Ah Caraca, Silent Hill Inclusive, o último jogo Que eu trouxe aqui pro canal Foi muito bom, tá, gente? Recomendo que vocês vejam Quer dizer, a história não tanto Mas o jogo em si é muito da hora Ó Underground Eu preciso achar meu carro Deixa eu só chegar os armários antes Tá, com o dedo direito Eu chamo meu carro É esse aqui? Cadê o meu carro? Eu tô vindo, tipo, pra cá Eu acho que Caraca, eu tenho um Fiat Uno Meu carro rosa Tá ficando mais alto, hein? Ah, tá ali, ó Pô, beleza Agora foi Meu carro brilhou antes do apertar? Eu não tinha apertado, ele brilhou Foi, gente A massa é fácil Quando você lembra a senha Eu acho que Doug é massa, né? Eu espero Tchau, tchau Tchau, tchau Ele vai me dar uma dica Cheque a A storage room Aí daí Ele falou que A senha Era o nome da antiga Da primeira pizzaria Eu acho Então talvez Vamos ver que eu ouvi um barulho Tudo certo Agora a gente vai ter que fazer A massa da pizza Então Beleza A gente vai ter que fazer A massa da pizza Tudo bem Ele falou pra gente Não ficar falando Sobre os Sobre o Os segredos O lance da Por que as portas do banheiro Estão trancadas dessa vez Ih, abriu Ih Sempre que você se sentir Impotente Lembre-se que um simples Pelo pubiano Pode Fechar todo o restaurante Faz sentido Principalmente se for Pelo pubiano No caso Bom, a senha A senha 1970? O ano que abriu 1970 Deve ser Será que a senha Da Da massa Da massa Não A senha daqui Do arquivo Que tem a massa 1970 1970 Cachau Meu inglês Não tá tão horrível Assim Falco Os Douga Importante Vamos lá Ali tem todas as medidas Certinhas Perfeito Vamos ver Divulgação importante Se você não pertence A família Falco Destrui esse documento Imediatamente O não cumprimento Trará você Toda a ira De nossa família Nós iremos processar você Nós iremos rastreá-lo E se você não perder tudo O que você sempre valorizou Até então Nós acabaremos com você Receita 200ml de água 1000g de farinha De falco 20mg de fermento De falco 10g de sal 50ml de óleo Que bom que eu tirei foto Que daí eu vou saber Fazer a farinha Melhor Feita Né não Vamos lá Começando 200ml de água Eu começo onde? Eu pego um desse aqui? Não Em que recipiente Que eu devo fazer, mano? Calma aí, gente Eu vou descobrir Como é que faz Não Ah, aqui Tá Onde é que eu pego água? Hum Aqui é pra cortar a pizza Ali eu vou acender o forno Nossa, difícil, hein, mano? Onde é que eu pego água? Bom, vambora Vai Tá Farinha Quantas gramas de farinha tem que ter? Peraí Mil gramas de farinha Mil gramas de farinha Putz Isso aqui é farinha? Ou é East Que é farinha? Meu Deus do céu E agora? Eu preciso dos nomes em inglês Eu tô achando que Fluor na verdade é fermento Me Ai, caraca Preto Já tem ordem? Não, graças a Deus Menu Não é menu Secret Ah, não É isso mesmo Fluor Beleza Falco East Não, beleza Fluor é farinha mesmo Tá Memória não tá tão ruim assim Muito bom Muito bom Como assim já tá ready? Ah Tem água aqui do lado Eu não tinha visto que tinha água aqui Burrão Tá 200ml de água Mas todos eles eu vou ter que colocar 200ml Perfeito Guarda Sal Eu preciso de 10 gramas de sal Ah, eu posso só segurar o botão Claro Mas é melhor fazer do jeito que eu tô fazendo Que é mais seguro Óleo Eu preciso de 50ml de óleo Nossa, assim eu vou ter que segurar um pouquinho Porque senão vai demorar 3 dias e meio East East é fermento 20mg Perfeito Ah, eu não coloquei na ordem, né? Mas eu acho que já foi tudo Nice Estou fazendo minha massa Perfeita Maravilhosa Cara, eu tô esquecendo a palavra É perturbado Não, é Sabe quando algum lugar Tem a infestação de um fantasma? Ele tá o quê? Ele está Mexendo com a gente Por quê? Como? Ele está Bom, não sei Ó, a qualidade 100% O cara é bom O cara é bom no que faz Vamos cortar Em pedacinhos Ah, que da hora Qualidade 100%, hein? Vai vendo O cara joga muito O cara sabe o que faz Eu tenho que levar pra algum lugar? O que eu faço agora? Take the counter Now next Hã? É do registro? Eu já deixo Ah, já deixo aqui já, então Achei que eu fosse prezaçar em algum Tipo, usar o forno, sabe? Vamos ver então Caprichosa Uma unidade Vamos fazer então uma caprichosa A caprichosa Tomate, mozarela, rã e mushroom Tá Tomate, mozarela Isso aqui nem é mozarela, né? Mozarela mesmo, é É diferente Aquele queijo bolinha Tomate, mozarela, rã e mushroom Yes, baby Yes, baby, baby Não, não, não Não coloca ela ainda, não Calma aí Não, guarda a pizza Guarda a pizza, calma Meu Deus do céu, não consigo guardar a pizza Joga ela ali Meu Deus do céu Um Dois Três Quatro São quatro, não é isso? Perfeito Já chegou mais um Outra caprichosa Uma unidade Meu Deus do céu, hoje tá foda, hein? Pediram uma mamas também Não, tranquilo Já amassa aqui Joga pra cá Outra caprichosa É isso, isso e isso Perfeito Eu esqueci de ligar o timer Mas dá nada Eu não preciso mais de timer, mano Já estamos profissionais, já Tá? Timer é pra nilbas Porque todos que tem mozarela Assim que derrete o queijo Está pronta Então é fácil Como é que é a mama? É... Mama, 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 mama Tomate, mozarela e cebola Tomate, mozarela e cebola Amassou Pegou Jogou pra cá Tomate, mozarela e cebola Perfeito Pega aqui Eu não vi lá se era só uma unidade Não cabe mais um, não? Ih, não cabe mais um Meu Deus do céu, agora eu vou Onde é que eu deixo isso? Meu Deus Gente, e agora? E agora? Eu preciso Eu vou ter que jogar fora Eu vou ter que jogar fora Senão eu vou perder a outra Meu Meu Deus do céu Me embasbaquei inteiro Joguei uma pizza inteira fora Vamos fazendo outra já Nossa senhora, mano Se faltar Se faltar Meu Deus Se faltar massa Eu tô ferrado, velho A mama era o que mesmo? Eles aqui E mozarela Não é isso? Perfeito Como é que a casa ali? Eu não posso pegar ela Pega Não Ai Calma Vai dar tudo certo Mais uma Beleza Ah Nos viramos até bem Até que foi, gente Até que foi Deixa eu ligar o timer Só tem isso, né? Um unidade, um unidade, um unidade Perfeito Boa O que que significa Night Shift? Que é o que Vez ou outra ele fala no telefone Eu não sei se é tipo Tarde da noite Eu não sei qual o significado Do Night Shift Eu sei que tem um jogo também Com esse nome Deixa eu ficar esperando aqui já Pô, só tive que jogar Uma pizza inteira fora Porque não tinha Eu não consigo tirar A pizza daqui Depois que eu peguei ela aqui Não tem como tirar E daí tinha duas ali Então, tipo Né? Ou eu ia perder duas No fogo Ou eu jogava ela fora Foi a única atitude Que eu tive que fazer Infelizmente Eu não queria ter jogado fora Ah, velho Joguei uma pizza inteira fora, mano Que cagada Meu Deus do céu Outro botão Foi Ai Ai, agora eu tô com medo Já vi um barulho estranho Já Tá vindo Cara, ele vem empinando Esse Mequetrefezinho Irmão, não conta pra ninguém Mas esse lugar aqui Ele tá Arrasado Afastado Tem uma palavra certa pra isso Que eu não consigo lembrar Que droga Vamos lá Puta merda Quebraram um negócio de vinho Tá Vai até o restroom Pegar um Um mop Ah, fica ali na Ai, velho Caraca Gente, eu falei no início Pra vocês não apagarem as luzes Nem Fecharem as portas Deixa eu limpar aqui Caramba, né É, velho Apareceu ali Hum, isso é bem fácil Ah, eu já limpei Caraca, eu já limpei Que rápido, mano Ah, é sério Eu preciso ligar de volta a luz Caiu Baixar essa porta aqui Só pra garantir O que que levantou a cabecinha Quando eu apertei Eu morri? Eu tomei um choque elétrico? Meu Deus, mano A gente tá ficando doidão A gente tá ficando doidão A gente tá ficando doidão aos pouquinhos A gente tá ficando doidão 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 Mas foi, né Ó, a gente não pode ficar no escuro Foi o que ele acabou de falar Pelo que eu entendi Esse cara é alguém que já trabalhou também E rolou a mesma coisa com ele E ele tá só falando Tipo, ó Você já deve ter começado a sonhar também Certo? Você viu ela Isso aí é o É tipo uma maldição dos falcos Parece Eu morri Eu andei no escuro Parabéns Ele acabou de dar dica pra gente Pra não andar no escuro, cara Todos os lugares aqui estão claros Ih, tô ficando escuro Forte Tá, é só eu escolher o caminho que tá claro Beleza Se ficar escuro Eu desisto e vou pro outro canto Não é isso? Uhum Tá claro Ainda tá tudo bem Escuro, não Não sei se pra cá foi a melhor ideia Escuro, 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 escuro Lá, a reta Ah, o elevador lá, ó Beleza Aí se não me engano Ele falou também da criança E a gente já soube Sobre uma criança Que a mulher lá tava grávida, né Aparentemente E eles iam comemorar o negócio Na pizzaria do Falco Foi isso que eu entendi até agora Elevadores nem sempre são mais seguros É o que já tinham passado pra gente Talvez não seja pra cá Ou apertei o botão errado Deixa eu ver se com o dedo direito vai às vezes, né Não Então tá Simbora Pra cá também tá claro Ah, ali na verdade eu acho que foi o início Eu voltei pro início no fim do dia Não foi isso? Tem gente atrás de mim Agora eu tô ouvindo o passo Ó, cheguei em 909 De novo Bom, a gente tá vendo que tem uma historinha aí A ver com esse tal do Falco, né Ó, vamos lá Anabella Journal 2 Ué Cadê minha face com, mano? Bom, vamos lá Anabella Diário 2 Querido diário Falta apenas uma semana pro grande dia Escolhemos a pizzaria pra comemoração Após a cerimônia Anseio pela presença de nosso pai Esperando evocar nele Até mesmo um momento fugaz de alegria Como ele uma vez nos trouxe Ansiedade toma conta de mim Ofuscada pelo comportamento da minha irmã Os gritos de Valentina Ecoam pelas paredes do banheiro Ela protege suas emoções ali Mas seus gritos mais altos do que qualquer outro Que já conheci Revelam sua agitação Interior Tentei consolá-la Mas ela recuou Sem compartilhar nada Suspeito que esteja ligado Ao seu novo amante O relacionamento deles Antes radiante Parece ter diminuído Nos últimos anos Eu gostaria de poder aliviar a dor Proteger Protegê-la Dela Protegê-la dela Vou continuar tentando Preciso Beleza Eu poderia falar que eu entendi alguma coisa Não entendi nada Foi Foi Vamos mais um dia Eu quero fazer pizza Café Won't keep her way Hã? Is very tasty Acidentes acontecem? Como é que é? Eu tenho que tomar cuidado De tomar café? Com ela por perto? Ah não Ela vai começar a me assombrar Sem estar não em casa Isso aí foi algo Que ele também falou No telefone Que eu lembro Ele falou Você já começou a ser assombrado Sem estar na pizzaria Não é? Assombrado É a palavra que eu queria falar Desde o início do vídeo Meu Deus, mano Eu não lavo louça Eu não sei o que é lavar louça Cara, cadê meu café? Putz Quer ver que eu guardei meu café No lugar mais aleatório possível Você quer café? Não Quer café? Não E agora? Vamos à busca pelo café Que sumiu Vocês ouviram isso também? Não ouviram? Tem alguma coisa aqui? Querido Falcos Final não sei o que lá da Dina Tá, daqui a pouco eles vão pedir Para eu ler os e-mails Eu leio Estou só vendo aqui Só se eu acho o café Aqui não tem nada Caraca O tamanhozão do Nokia É muito louco Cara, será que eu deixei meu café No meu banheiro? Ah, aqui o café Eu esqueci de olhar nos outros armários Burrão Beleza, tomei meu café Ainda não estou sendo perseguido Deixa eu pegar meu telefone I need to pick up In my laundry Ah, agora dá pra abrir Não O que que é laundry? Ah Minha laundry É minha roupa suja Tá É, fica do outro lado da rua Não, beleza Mas deixa eu só ler meus e-mails antes Joga isso aqui no chão Droga Eu queria ler meus e-mails Bom, vai ficar pra próxima então Vamos lá levar minhas roupas Ele não quer fechar a porta Pra variar Pensa no elevadorzinho demorado Mas dessa vez Pelo menos a mulher não tá atrás de mim, né? Então Não tem muito o que reclamar Foi? Foi Nossa, não aconteceu nada mesmo Laundry Laundry me lembrou lavanderia Só que não é lavanderia, né? Isso aqui seria roupa suja Mas laundry Laundromat Laundromat é onde lava roupa? Ó Dica It's better to bring Your own money Tá Fica do outro lado da rua Por ali talvez Cara, mas eu moro num lugar muito suado, né? Tá Deve ser aquele único lugar brilhoso ali Piscante, né? Pô, seria bom ter um botãozinho de correr, viu? Não ia ser ruim, não Ó, gente Lançou Vai lançar mais um Fierce o Feron Logo, logo, tá? Fierce o Feron Tem uma pegada de jogo bem parecida com isso aqui E o Fierce o Feron Vocês gostam bastante Bastante, né? Porque é baseado em História real Mano, não aconteceu alguma coisa? Fez um maior barulhão Beleza Coloquei minhas roupites ali Aqui eu tenho que colocar Preciso de detergente Aqui é o detergente Encontre moedas pra lavanderia Preciso de cinco Cara, como é que eu venho pra um lugar sem dinheiro E vou caçar moeda? Gente, alguém deixou a moeda aí perdida Não Opa, moedinha Mano, do nada Um montão de moeda no chão Não importa que não abrem Opa Achei ter visto alguma coisa lá de lá Ó, mais moedinha aqui Que legal É assim mesmo, gente? Alguém já foi lá pra fora? Pessoal, deixa a moeda assim Largada no chão Pelos cantos e pá Pra você Ai, caralho A porta só abriu do nada, velho Acabei de testar Abrir ela e não dava Caraca, moeda aqui? Me trancaram aqui dentro Ah, que maravilha Oi, irmão Me libera aí Obrigado, viu? O que que escreveram aqui? Esse aqui não tava escrito antes, tava? Back is my happy Caraca, as mãos Zona de sangue Caraca, mano Que lavanderiazinha bizarra Bill I lost the key Eu perdi a chave dessa porta Você pode achar pra mim no Monday? Monday é segunda? Segunda, né? Eu acho que ela tá nos Washers Em alguma das lavanderias, talvez A Washers Deve ser aqui Bom, não tem nenhuma chave aqui Eu vi um barulho bizarro Bom, vamos ver se a gente Acha uma chave Opa, achei Ahá Ô, mano Meu inglês até que tá legal Quer dizer Tá um pouco, na verdade, na lógica Washers Deve ser as máquinas de lavar Tal Termino na cagada Termino na cagada Mas tá dando bom Negocinho de café Ih Ih, achei a última moeda Ó a mulher lá, ó A mulher que era Com o nosso corpinho Nú Mano, por que que essa mulher Tá tanto pegando Nosso pé, velho? Ô, eu só quero fazer pizza Irmão Falando sério mesmo Me deixa em paz Foi, gente Tamo lavando nossa roupa Tudo porque eu não trouxe Cinco moedas Apesar que a gente pegou Bem mais cinco moedas Meu irmão Não é possível que eu deixe Meu celular lá dentro Ah Hey, cuz Sorry for calling you On your cell phone I just wanted to check in And see how you're doing You got the email about Gina Uh, I mean, your mom, right? I know it's been weak since, you know But I still can't believe she's gone I didn't really see her that much Most of my time with her Was after the incident with Annabella And I was very young Growing up She was just a happy old woman I don't know you that well, cuz But one thing's for sure I know she meant a lot to you I'm sorry she had to go the way she did And that you didn't get to spend much time with her Before everything happened I understand how tough your father can be And I also respect the courage it takes To go against his authority To work in the family business It's just surprising, you know Out of all people Why would you want to come work here? I guess I should just mind my own business, eh? Keep doing what you're doing Tá, basicamente ninguém quer que eu trabalhe lá, é isso? Chegou, ele falou sobre o e-mail Dina era a nossa mãe Então, aquele e-mail que eu deixei de ver Porque eu peguei as roupas e não largou Eu queria muito ver Ainda bem que eu cheguei a abrir, pelo menos Eu vou poder ver ele no vídeo E vocês vão poder ver E daí talvez eu mencione sobre ele E daí vocês estão sabendo Enquanto eu aqui do tempo real da gravação do vídeo Eu não tô sabendo, entendeu? Mas vocês já vão estar sabendo O que ele tinha escrito naquele e-mail, mano Mas ele falou alguma coisa assim Um boa parte eu não consegui entender I want to apologize about yesterday The mysterious play around friend or enemy Is not the kind of thing I usually do I guess I just wanted to know where you were standing Hoping I could get some words out of you I'm still puzzled about the reason of your presence Let me give my best guess You probably feel like your father is holding you from this heritage This family that should be yours as well Gina She was your mother too Back crazy, sure But still your mother And once upon a time your father's wife Even if that time is long gone Who wouldn't go crazy after suffering two distinct deaths First your husband, then one of your daughters Terrible tragedies that occurred twice in the same location May also explain why your father is so scared But see, there is more to the story Annabella, she told me what happened She shall tell you too, if you're ready to listen When I was working at the pizzeria I found a way to talk to her In a more passive manner It's some sort of ritual It's a way to communicate with spirits and ask them questions I actually left all the props needed for the ritual Back in the electric room I think it's time for you to unveil some of the secrets of your family Grab the stuff I left there Shut down the power and get started I mean, you don't have to But as I said before I'll help you get the answers you seek Are you ready to hear them though? Meu Deus, it's that's right A gente vai ter que fazer um ritual Porque aparentemente várias coisas ruins aconteceram no mesmo lugar Eu não sei o que estava naquela carta Mas Gina, nossa mãe, ou endoidou Ou morreu, alguma coisa assim Eles mencionam algo nesse caminho aí E... Aparentemente tem a ver com este lugar E talvez ela também não... Alguma relação dela com o nosso pai Que ele mencionou aqui Só que eu não consegui associar muito bem Se tem a ver com ela estar puta Porque o nosso pai está com outra pessoa Ou se tem a ver com, na verdade, nosso pai Nossa mãe, mas ela morreu Alguma coisa assim Mas a gente tem que fazer um ritual Foi o que eu entendi Tem a ver com aquela sala lá do... Storage room, né? Então a gente já vai lá checar ela Agora a gente vai mexer com o ritual Tem a ver com essa luz aqui, né? Let's find the items Quais itens eu vou precisar pro ritual? Talvez alguma coisa que tenha a ver com eles? Olha isso Olha, agora eu preciso apagar a luz Que é o que ele tinha comentado Meu Deus do céu, mano Keep your peepers closed Ou seja, meus olhos? Meus olhos mágicos? Não sei o que é peepers ainda I need to check Tá, eu preciso checar as instruções pro ritual Pick a symbol to draw in the floor Tá, então eu preciso pintar um desenho no chão Qual é a base disso aqui? Ritual directions Tá, o 1 Faça você nadar em sangue na sombra Olha aqui, deixa eu ver aqui Que você nadar no sangue da sombra Que você viva uma vida plena e iluminada pelo sol Que os mortos falem com você na escuridão Que a verdade seja revelada pela luz ardente Aqui, ó 1, 2, 3, 4 Blood, death, life Balanço e verdade Hum Tá Não, beleza Bom que a gente já sabe o que são símbolos 1, 2, 3, 4 E aqui tem escrito a ordem certinha 1 Nadar em sangue da sombra Então o primeiro é aquele símbolo ali Só relembrar o símbolo É tipo um xzão com i Um x com i Esse aqui é um Putz, como é que eu sei qual é um, qual é o dois, qual é o três, qual é o quatro, véi? Mamma mia, pizzeria Hum 1, 2, 3, 4 Como é que eu sei qual é a ordem? Ah tá, tem o desenho da mesa Onde tá o papelzinho Então 1, 2, 3, 4 Que dele é o primeiro então? Vambora O izinho Com x Sangue Foi Beleza Que mais? Não sei o que lá Iluminada pelo sol Putz, como é que eu vou saber qual é qual? Deixa eu ver Vida plena iluminada pelo sol Não sei Que os mortos falem com você na escuridão Death, talvez? Morte? Talvez seja o símbolo da morte ali Bom, chutaria que o 3 é A morte Eu chutaria que o 3 é a morte Só relembrar aqui o desenho da morte Tá, é o mais quadrado 3 fica Ali, né? 3 é aqui, ó Simbolozinho da morte aqui O último Eu diria que tem a ver com verdade É aquele dali que parece um capirotinho Ó, o símbolo que parece um capirotinho Por causa desse chifrinho aqui Foi Agora O 2 que eu buguei Iluminada pela A vida toda iluminada pelo sol Ah, tem a ver com vida, né? Beleza Parece uma Um Ó, esse símbolo aqui parece uma velhinha Ou uma pessoa dançando assim Vamos ver se tá pronto Não tá pronto ainda? Troca esse aqui Tá pronto? Não tá pronto ainda Gente, eu errei alguma coisa Esse aqui talvez seja balanço Não tá pronto ainda Ué Ah, eu tenho que apagar algumas luzes Entendi Alguns deles eu tenho que apagar a luz Qual é a base? Tá, a base deve ser aqui, ó Swing the blood on the shadow Então aqui fica na escuridão Beleza Tem dois trechos, né? Esse aqui Pelo sol Então iluminado pelo sol Morte na escuridão Então esse aqui é escuro também Apagar a vela Não tinha visto que tinha como apagar a vela Ah, já tá pronto já E o outro aqui deve ser no claro Tem a ver com When did you die? Tá, então posso conversar com o espírito E descobrir qual espírito Que tá aqui nesse momento É isso? O da mulher Pode ser a Anabella Ou pode ser a Gina, então Entendi Então tem que descobrir, por exemplo, o nome Ou qual a sua idade Ou como você morreu Perguntar o nome Segure aí pra fechar os olhos Tá escrevendo, mano Abri o olho Anabella É a Anabella O que você quer? Quem te matou? Você tá tentando me matar? Não, eu vou perguntar o que ela quer Ai, será que é muito grosso? Eu não quero ser grosso com o espírito, mano Quem te matou? Vou parecer mais interessado Na história dela, né? Deixa eu fechar meu olhinho aqui Pode ficar à vontade aí, viu? Não tô olhando Hum? Hum? O meu pai? Father Father só pode ser o meu pai, né? O que você quer que eu faça? Onde tá seu corpo? Por que você tá me seguindo? E aí, gente? Qual é o pergunto? Ela responde de forma simples Se eu perguntar isso aqui Ela vai mandar um contexto zero E eu não vou entender nada Onde tá seu corpo? E eu acho que eu fiz a pergunta errada, velho Ela tá escrevendo Nossa, eu achei que ela tá afungando no meu ouvido Graças a Deus, ela tá só escrevendo Ih Below Então eu tô embaixo da pizzaria Meu pai te enterrou embaixo da pizzaria Mas que filho da puta Below Below é embaixo, né? Deixa eu ver Abaixo, é isso mesmo Só tirei a foto só pra confirmar, né? Vai saber Hum, eu posso continuar conversando com ela Mas eu ganhei um Ah não, aqui Aqui Eita Journal da Anabella Vamos ler Deixa eu só dar aquela traduzida aqui Pra ficar Bem melhor Vamos lá Diário Anabella Querido Diário Nossa, eu vou ter que ler assim, ó Pra que você enxergar Peraí Essa revelação pode despedaçar nossa família Não posso permitir que Mike faça isso conosco Resolvi confrontá-lo Antes do casamento Ele deve afastar-se da nossa família Nossa mãe, minha irmã Elas merecem coisa melhor Hum Que treta, hein? Closeds São sempre seguros Mistérios Caraca, o jogo tem toda uma pegada, né? Escuro não vou Escuro não vou Musiquinha talvez eu vá Se for música, eu vou Gente, closets São sempre seguros Eu vou pro closet Mais uma historinha Vamos ver Journal 3 Tirar aquela foto boa Nossa Ficou muito menor ainda Querido Diário Estou assustado Hoje é meu Tá gravando? Nossa, por um momento Eu pensei que não tava gravando Estou assustado Hoje é meu casamento Mas não consigo afastar A sensação de que algo terrível Está pra acontecer Ontem Na noite seguinte Ao confronto com o Mike Ele veio ao meu quarto No segundo em que ele entrou Meu sangue congelou Um cheiro distinto de bebida Inundou meu quarto Me deixando enjoado Ele estava furioso Eu estava com medo Pela minha vida Ele me ameaçou Ele disse que Me destruiria Se eu contasse alguma coisa A alguém Ele disse que faria de novo Se precisasse Não sei o que ele quis dizer com isso E fiquei com medo de saber Preciso ficar contra ele Pela minha família Não posso deixá-lo Continuar com isso Valentina merece Coisa melhor Minha mãe merece melhorar Ele será o fim Da nossa família O finalzinho ali Ficou meio estranho Bom, agora a gente já sabe Se esconda no armário É isso mesmo que eu ia fazer Fecha o armário Tá aqui não A Anabella foi embora Ih, se pá Que foi assim que ele matou ela Don't leak the walls O que é leak? Leak, leak Ai, droga Quando eu ia jogar aqui Será que se eu jogar Escrito rapidão Lamber É, então Eu pensei nisso Leak é lamber, não é? Leak O leak é um lambedor Aí daí por isso que tipo Don't leak the walls Aí daí O que quer dizer esse termo? Não sei Será que ainda tem aquele e-mail Da 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 nossa mãe? Ah, nenhum, mano Pena que o cara apaga As As paradas, né, velho Pô, vamos pegar uma Xícara de café Pô, pelo menos eu achei o café, né Ih Ih Eu não consigo pegar Ah, tá Eu não consigo abrir aqui do lado Isso ali é comida de gato? Não Ouvi um barulho Mas era só do negócio fechando ali mesmo Tá, tudo bem por aqui Meu banheiro Continua vazio Cara, eu não uso shampoo Não uso condicionador Eu não uso Sabonete Eu tomo banho só com água É só o que eu preciso Eu peguei minhas chaves Lá vem o Chaves A chave Hora de ir no meu lugar favorito Qual seria o meu lugar favorito? Minha cama? Normalmente é lá fora, né Vambora Bom, bom Bom Infiltração no prédio Nossa, mas que maravilha mesmo É pra isso que eu pago condomínio, ó Olha aí Coisa boa Que coisa boa Vou falar com o síndico Cadê o telefone do síndico, mano? Não dá pra morar num lugar assim Ah, pelo menos minha casa tá de boa Meu banheiro tá de boa Ai, chegou Agora que eu fui ver que chegou O mais que a luz esteja ruim O elevador tá funcionando Claro que vai ser super seguro Eu subir no elevador agora, né Mas vambora Não tem escada? Fazer o quê? Vamos lá, né Preparar aqui já o botãozinho do alarme Hora de ir no meu lugar favorito Ai, ai Ah, vai dizer O jogo tá interessante, né Eu tô gostando, mano Eu tô gostando Eu gosto de jogo aleatóriozão Assim, velho São as coisas muito Sabe, tipo Mano É uma surpresa atrás da outra, né Eu não tava esperando tomar susto Tomei um cagaço gigantesco Logo no início The Encounter Tá, vamos lá na garagem, então Tô com meu celular hoje Ih, metei Shift Tab E meu mouse open Foi Do you know you're part of the 5% of the population That currently has a cell phone Some researchers speculate That we'll all own one at some point I'm not sure about that, to be honest I feel like we're losing something Feels like talking to the dead to me That's not why I called you I think the ritual yesterday got Annabella quite disturbed I'm assuming you've already seen a few things That are out of place This is only the start A little bit of advice here As you probably remember from the ritual Annabella doesn't like to be looked at If you get in a situation where you're facing her Just turn off any light source And look the other way That's probably the only way you'll get her to leave you be Well, that's mostly theory You'll know if it works soon enough Caraca, que grillão, véi Oh, vou falar pra vocês que não entendi quase nada dessa frase Dessa fala dele agora, tá Infelizmente, mano Infelizmente Se eu conseguir colocar a legenda aí pra vocês vai ser Perfeito Não tenho certeza se vai ser possível, tá Mas Ele falou sobre Annabella e sobre a gente confrontar ela Foi o que eu entendi Porque algumas coisas não estão batendo Eu acho que é isso Posso estar viajando muito, muito, muito Tá, deixando claro Uh, vamos pegar então uma lanterninha agora Nossa, mas a lanterna tá iluminando assim, ó Bem demais, né Eu vou tomar um susto Ai Ai Calma, Annabella, calma Annabella, minha senhora Ela te pegou Bom, provavelmente ela mentiu em muitas das coisas que ela falou, né Ou talvez essa aí não seja Annabella Mas Bom, vou tentar prestar atenção de novo no que ele vai falar aqui, né Porque eu acho que O telefone tocou, beleza Tá, ele comentou que Pelo que eu peguei aqui Ela não gosta de ser olhada Então provavelmente se a gente não olhar pra ela Deve funcionar Acho que é isso Vamos ver Pena que agora sempre que eu morrer ali Eu vou ter que voltar muito longe, né Nossa senhora Tá, mas é só a gente não olhar pra ela Eu acho que é isso Que é aí que ela não gosta Ela não gosta de ser vista Algo assim Foi o que deu a entender aqui O pouco eu consegui entender O mais legal é porque A mesma trilha do Desse jogo aqui É a mesma usada no Eu vou ficar no escuro Quando ela aparece A mesma trilha É a que toca no Fichu Faron Ai Viu, ó Ela não gosta de ser vista Tá vendo Pô, tô vindo no carro pra lá Mas Eu tô preso Isso que é foda Tá vendo uma luzinha ali Onde é que é a saída? Tá, eu fui pra longe do meu carro Calma, calma Ó, essa musiquinha aí É a mesma do Fichu Faron Mano, que legal Cara, o fato é que Eu já sou perdido Sabendo pra onde eu tô indo Calma aí Tá Virei pro lado O oposto da porta Vamos andar Tem uma seta no chão Beleza Viu lá? Tocou a musiquinha Parou Ai Ela bela da minha vida Tô achando meu viver O inglêsinho Até que tá indo, hein Consegui entender um pouco mais Prestando atenção Quando ele falou pela segunda vez Lembrando que não tem legenda nenhuma Que dificulta pra quem não é fluente, mano Ali Ai Calma, escureceu Beleza, perfeito Ai, peguei meu carro Ai The back door is the safe option Tá A opção segura É a porta de trás A porta da frente deve dar ruim Bom saber Deixa eu só chegar aqui Como é que tá meu Meu ambiente de trabalho Tá tudo bem Cara, tamo conseguindo jogar um jogo completamente em inglês, mano Simbora Vamos lá Vamos atender Eu fui ali atrás Não tinha nada Mudou nada Nossa última noite É nosso primo falando Não é o cara lá que Que tá bolando os planos junto com a gente Que sabe Que deu a ideia do ritual Que tá Né? Que foi o antigo cara que já trabalhou aqui Eu acho isso Acho que é Então, vambora Eu acho que é Não sei o que ele disse para ela Para fazer ela tão medo Você sabe, sempre foi difícil Para minha mãe Quando eu comecei de trabalhar At a pizzeria Eu estava feliz Porque eu senti que Eu finalmente poderia apoiar E trazer um pouco de paz Em sua vida Ela nunca compreendeu Ou disse nada Mas eu sei que Eu sei que É difícil Para ela Para ela me Para ela Para ela Para ela Para ela Desde o momento Eu era Ela estava Alla E ela nunca Deve Me Eu digo Que Eu espero que Você compreende Minha Decision Você e eu Nunca Nunca Temos muito Devemos 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 Que a nossa família Puxa Você Não Devemos 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 Tá Ele falou Então Para a gente Ficar de olho Na Calma Calma Alguma coisa Em relação Ao nosso Pai Nosso Pai Que tipo Zoou Lá E Não ficou Muito Feliz A gente Estar Aqui Alguma Coisa Assim Cara Relacionada Eu posso Estar Viajando Muito Na Legenda Exata Exatamente No que Ele Falou Mas O que Eu Entendi Foi Que O nosso Pai zoou O rolê Hoje É a nossa Última Noite Porque Ele não Quer ver A gente Banhado De sangue Alguma Coisa Assim Então Tipo A coisa Foi bem Mais feia Do que O que Eu estou Falando Mas É porque Eu não Quero Suar Tipo Nosso Pai Falou Que vai Matar Todo Mundo Se A gente Não Parar De Alguma Alguma Coisa Assim Deixa eu Só Ver Ó Esse Aqui É a Saída Dos Fundos Beleza Deixa essa Porta Aberta Que é Melhor Vamos lá Trabalhar Então Normalmente Mais um Dia Oita Não Já Tem uma Ordem Aqui Já Meu Deus Meu Deus Quatro Staggione Mas eu Não tenho Massa Tenho Sobrou Massa Da última Vez Nossa Se eu não Tive Massa Ferrou Muito Eu não Tenho Massa Como é Que eu Faço Massa Mesmo Floor Mil Gramas Mil Gramas Mil Gramas Mil Gramas Não Passou Um Pouquinho Não Não Nossa Deu Ruim Demais Deu Ruim Demais Eu tenho Oito Minuto Fazer Tudo Só Tem Um Pedido Ainda Bem Tá 1970 1970 Beleza Deixa eu Só tirar Uma Foto Perfeito Foto Tirada Agora A gente Fecha Aqui Lindo Vem Pra Cá Qualidade Horrorosa Manda Fora Como é Que eu Mando Fora Isso Aqui Eu Não Quero Essa Massa Mano Joga Fora Eu Não Quero Fazer Essa Massa Stay Off Manda Fora Manda Fora Fora Que eu Chega 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 Aqui A Temperatura Perfeita Coisa Mais Linda Pega Aqui Essa Pra 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 Onde É Que foi O Negócio Eu Fiz a Massa Perfeita Eu Cliquei E sumiu Meu Deus Mano Tá Sacanagem Foi 99% Peguei De novo E sumiu De novo Mano O que Que Tá Acontecendo Eu Perdi Minha Panela O Jogo Bugou No Finalzinho Depois Jogar Uma Panela Fora O Jogo Bugou Ah Posso Explodir Tudo No Final Né Isso Dei Muita Cagada Bom Eu Vou Perder Esse Dei Todas As pizzas De Hoje Vão Ter Que Pro Bagalho E Agora Gente Voltar Pro Menu Torcei Pro Jogo Salvar Torcei Pro Jogo Salvar Deixa Ver Se Tem Load Beleza Tem Load Vamos Nossa Decisions A gente vai ter decisão Vambora Vai repetir Essa parte É isso O meu pai O nosso pai Foi lá na casa Da mãe Do nosso primo Falou absurdos Pra ela E falou que Tinha que demitir A gente daqui Tá Porque nosso pai Quer esconder Que ele matou Anabella Tá E daí o nosso primo Tá aqui Pô Achei que ele Fosse ficar feliz Pra estar trabalhando Com um negócio De família E tal Na pizzaria Tudo certo Mas não Então eu não quero Que fique banhado De sangue Algo assim Então tá Deixa nosso primo Lá falando Enquanto isso aqui A gente vai trabalhando Né Vou pegar aqui Não dá pra pegar ainda Primão Já parou de falar Já Talvez não tenha Nada a ver Com banho de sangue Ele só falou Só que a gente É do mesmo sangue Tipo É isso aí Cara Também é A piada Da vez Né Eu não sabia Em inglês Tem essa Essa parte De ser engraçada Algumas coisas Vambora Agora vai sair Gente Massa Linda Maravilhosa Vambora Toma Dessa vez de cabeça Hein Como verdadeiro pizzaiolo Eu tenho que saber Ó Dozentão Eu já Perdi a foto aqui já Só pra deixar claro Tá sem foto nenhuma Que bizarro Isso aqui tá com a câmera aberta Ai ai Sal Dez Dez graminha de sal Vai ficar no capricho Perfeito Óleo Cinquentinha de óleo Pra Tem que causar O efeito Banha Em quem come pizza Claro E isso aqui Vinte Vinte de Fermento Pra nossa massa Ficar Inchada Gostosa Grande Bonita Pronto Tá fazendo O cara já pediu Lá a pizzazinha dele Coisa mais linda Eu nem prezei Usar a senha Dessa vez Porque é tudo de cabeça Tudo de cabeça Vai sair 100% 100 ou 99% Porque a passada Saiu 99% Ó 99% É estranho Tá errado Aí agora foi Caralho Tá rolando Tudo meio bugado Por isso que eu tô meio Para com isso Vamos lá Dar aquela picadinha Na massa Separar em porções Agora sim Coisa linda Vamos pegar aqui E vamos lá trabalhar Ó Ô Anabela Espera um pouquinho Pra me dar susto Tá bom Espera um pouquinho Pra me dar susto Outro pedido Meu Deus gente Calma Eu tenho que lembrar O meu próprio menu O primeiro que pediu Foi um 4 staggioni Né Que é Monsarela Pepperoni Motion É tudo né Esse aqui é o X tudão 4 staggioni Ah não Mas a cachoa ali Tá com menos tempo Meu Deus Duas cachoa De 3 minutos só Por que essas cachoas São mais rápidas Tem que se entregar Mais rápido Que errado Duas cachoas Tomate Muzarela Ampeperoni Tudo né Tomate Muzarela Tomate Tomate Muzarela Ampeperoni A ordem muda Tomate Muzarela Ampeperoni Toma Toma Eu esqueci de acender o fogo Gente Pelo amor de Deus Que tipo de pizzaiola eu sou Temperatura do forno Perfeito Joga lá Joga lá Joga lá Boa Vamos pra próxima Pupupu Pupupu Já pega aqui ó Tomate Muzarela Rã Pepperoni Cara tá bom Cara tá bom Cara é bom no que faz Beleza Vamos aqui checando os tempos Um minuto e cinquenta e sete Só pra mandar aquela delima Meu Deus do céu Vai dar B.O. Vamos fazer a quatro staggione Então enquanto isso Deixar ela já No jeito aqui já Pra ir pro forno Menu Tomate Tomate Muzarela Pepperoni Mushroom Rã Tomate Muzarela Pepperoni Mushroom Rã Beleza Acho que é isso Ai meu Deus do céu Tá queimando Não tá não Ainda não Por que que chegou outros apitinhos Fez Tu 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 Ah sempre que eu abro aqui Faz o barulhinho Beleza Cara um minuto só pra aqui dali hein Tô lascado Pega essa daqui Joga lá Fecha a pizza Leva ali rapidinho Enquanto a outra tá quase ficando pronta Vai 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 Boa Já vem aqui já Já pega a outra ali rapidão Boa Já joga aqui Já pega essa daqui Já joga lá Já devolve aqui Já fecha a pizza Toma Cadê o B.B.B. Cadê o B.B.B.B. B.B.B.B. Roda o timer aqui Só pra dar uma atenção no momento 41 segundos Bora Bora Não vai dar tempo mano Por que que o cara não já veio logo Meu Deus mano Por que que aquele pediu Tão pouco tempo Eu vou entregar um pouquinho atrasado Viu Só essa aqui fica pronta Só essa aqui fica pronta Vai pizzazinha Vai pizzazinha Vai muzarelinha Derrete Derrete pra mim Vai Vai Derrete Derrete pra mim Derrete pra mim Disse que sim Por favor Só isso que eu te peço Foi Fecha a pizza Toma Chama o Caba B.B.B.B. Ele vem empinando Ai meu Deus Vambora tiozão Que tá atrasado Vamos Vai lá Leva Ai meu Deus do céu Que susto Eu tomei um susto com isso aqui Achei que eram bichos aqui As quatro entregues Levemente atrasado Quatro Staggione Mais uma Quero no Staggione Deixa eu ver aqui no meu menu Tomate Mozzarella Pepperoni Mushroom Hum Tomate Mozzarella Hum Tomate Mozzarella Pepperoni Mushroom Hum Antes de ir no fogo Vamos ver se o fogo tá bem 414 ainda tá bom Vai lá Muito bom Joga isso daqui só pra não esquecer Foi Outra vez não foi né Mama Vamos ver a mama Tomate Mozzarella Onion Pô tomara que eu não tenho que fazer mais massa hoje mano Tomate Mozzarella Coisa mais linda Fechou Eu podia ir fazendo pizza né Ô pizza Eu podia ir fazendo mais Eu podia ir fazendo mais bagulho Mais massa Hum Deixa eu ficar aqui já no calibre Bom gente Até que a gente tá saindo bem Vai um leve atraso de poucos minutos Porque também o primeiro foi de lascar né O primeiro ali Caramba velho Tempo muito curto Apesar que eu acho que foi porque Eu fiz a massa né Já fecha Achei como Tinha que ter como chamar o Louco da moto antes Só que daí eu ia atrasar a próxima né Até ele levar e trazer Só se eu tivesse mais de um Mais de um motoqueiro Pô Faz fotos aqui né Faz só o tomadinho Pronto gente Ficou pronto Sem susto hein Ó a Anabella Eu tô aqui de boa trabalhando Ah não Mentira que ela trancou Mano eu não consigo Achei que era a Anabella Que tinha trancado minha porta Velho Não tô acreditando Eu não consigo abrir a porta Quando tô com Ai caralho Barulheira Eu achei que era a Anabella Que tinha trancado a porta Eu não consigo abrir a porta Quando tô com coisa na mão Mais pedido Meu Deus do céu Mama Uma unidade Nossa Se a pessoa tivesse errado aqui Ia se lascar hein Mozzarella e onion Dois pedidos Lascou já então Vambora Tomate Mozzarella Onion Pra dentro Pra dentro Vamos lá fazer mais massa Se não que Vai ferrar o rolê Caramba Esse último dia de pizzaria aqui Tá Tô rendendo um lucro Pro nosso primo hein mano Na moral Queria ganhar porcentagem Desdei Fluor Vamos lá Milzinho 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 Water Water Dozentão de água Foi Sal Dez graminhas Eu não entendi porque Que às vezes tá dando Noventa e nove Por cento de Qualidade Na nossa obra de Acho que é essa nossa massa Aqui mano Passou um pouquinho Passou um pouquinho Agora talvez Deu um pouco ruim Esse aqui é vinte Vinte né Pronto Talvez essa massa aqui Não fique perfeita Igual a outra Mas tá bom Meu Deus Eu não liguei isso aqui Véio Nossa Eu não liguei isso aqui Putz Agora lascou mano Como é que eu vou saber Quando a pizza tá boa Foi Pegou Joga aqui Vai filhão Pica um Pica dois Pica três Agora deixei Deixei Rapidão Deixa eu só ver aqui Se a pizza ficou pronta Pô não ficou pronta ainda Mas tá muito quase né Meu Deus do céu Tem mais dois pedidos Tá o da mama Já tá saindo já Mas de qualquer jeito Tem que deixar todos eles Prontos juntos né Que ferra Tá já deixa eu pegar Esse aqui já então Não tem como pegar tudo Meu Deus Onde é que eu joguei O negocinho de picar Foi Vai 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 Só mais um Só mais um Vai 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 Putz Será que tá demorando mais Do que tá faltando É Esse pá Era Não tava quente o suficiente Quando eu fiz Comecei a fazer Droga velho Esse pá Que o forno Não tava quente o suficiente Esqueci de olhar isso mano Menu Pedidos Quatro Staggione Mussarella Pepperoni Mushroom Rã Mussarella Pepperoni Mushroom Rã Pena que eu tenho que Sempre levar essa pizza Pra cá né Mussarella Pepperoni Mushroom Hã Vambora Mais uma Pra lá Já liga aqui Liga com certeza Que ligou Ah eu tenho que apertar duas vezes Uma deles ele volta E a outra vai Entendi Mama já foi Staggione tá indo Pepperoni Deve ser Mussarella e Pepperoni Só né Pepperoni Mussarella e Pepperoni Só isso Coisa linda Isso que é pizza de verdade Meus amigos Mussarella e Pepperoni Só Tcharam Mussarella Pepperoni Mentira os outros também devem ser bom mano Comia tudo Esqueci o sarrafo em geral Surpresco não Não muito Mais ou menos Às vezes quem sabe Talvez Não tem nada contra quem é também Vambora Ai meu Deus Como é difícil trabalhar Calorão Aqui a gente suando né Cara Nossa Eu queria um aumento Mas é isso Trabalho bom Né Hum Cheirinho gostoso De pizza Pô Esse aqui vai atrasar tudo Porque os outros Né Foram demorados Olha lá 1 minuto e 50 Esse daqui Ah 1 minuto e 50 Dá tempo de boa Ah beleza 50 segundinha Que a maioria já tá pronta Olha Aquele dele já vai ficar pronto Puta que pariu O bagulho tá Baixou o fogo de novo Nessa merda Velho Não é possível Tá muito frio O tempo então O tempo só pode Tá muito frio Pro bagulho tá demorando Tanto assim Pra ficar pronto Nos últimos dias Eu sempre cozinho Aqui em casa né E daí tipo Eu sempre deixo A frigideira Ficar na temperatura certa Pra colocar carne Sei lá Tudo bonitinho e tal No tempo calor É dois palitos A frigideira já tá quente Você joga lá A temperatura não cai Então não forma água E tal Lindo Faz o Uh fica Aí daí no tempo frio Eu tô vendo que tipo Mano A frigideira demora bem mais Pra aquecer Demora bem mais Pra eu conseguir É... Jogar a coisa lá E tipo Geralmente cai a temperatura Da frigideira Pau Um monte dessas paradinhas Acontece Tá vindo Tá vindo bonito Olha lá Olha que arrombado Empina sempre aqui na frente Pra mostrar que faz merda Ó Empinou pra mim aqui Amigão Pra eu conseguir empinar uma Eu queria Falar que o cara era foda Pra conseguir empinar uma Bisa Mas ele não quis Desenvolver muito Ih, ligou Nosso primo ligou Mano Lá vem Lá vem Busch Por fazer Minha Me Um carried Quero saber Quero 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 Olhe Pra Unreal Qual Quero Azure Alexander Tu Es Ela me guiou por um sonho, ou seja, eu pensava que era um sonho. Depois de meu jumpo, eu abriu meus olhos e estava de volta no restaurante. Eu tinha um novo propósito. Ela me disse para esperar, que você vinha logo e que nós precisamos mostrar o caminho. Eu estou caído agora, a mesma forma que ela está. Você ainda pode corrigir. Você tem o poder de arruinar este lugar. Deixe-nos restar para a eternidade. Você também pode ir embora e abandonar sua família. Então, o que vai ser? Nos vemos em outra sonho, amigo. Putz, ele acabou de contar a história dele aqui. Calma aí. Ele acabou de contar a história dele. Tá. Se não tiver legenda para vocês, eu vou tentar explicar mais ou menos aqui, tá? Rolou parecido... O nome dele é Lucas. Ele já trabalhou igual a gente aqui. E todos os passos aconteceram igual foi para ele. Só que daí parece que ele começou a realmente gostar muito da Anabella. Até que ela guiou ele para entrar dentro do sonho. E ele fala que, então, seu próximo passo é... Que é o que apareceu ali, o objetivo. E te encontro no seu próximo sonho. Algo assim, tá? E daí ele contou tudo o que ele fazia aqui e tal. Tudo mais. Então, beleza. Light the stove... Eu não sei o que significa isso aqui. Espera aí. Eu só... Acenda a boca do fogão para incendiar a pizzaria ou saia pela porta da frente. Gente, eu vou seguir a dica de que a porta de trás é melhor, né? Talvez eu tenha outra opção, além dessas duas que me deram. Não, não dá para sair por aqui. Bom, vou tocar fogo, então, nessa pizzaria e sair pela porta de trás, mano. Vou tocar fogo na pizzaria. Ai! Ih, lascou. Pula a janelinha. Sai pela porta de trás. Porta de trás. Mais segura. Porta de trás. Não dá para sair pela porta de trás. Puta merda! Calma, Nabela! Calma! Agora talvez seja a porta de trás. Era mesmo. Uh! Se eu saísse pela porta da frente, provavelmente eu iria para o... Você queimou a pizzaria e escapou. A investigação que abriu conta como um incidente, né? Beleza. Seu pai... On this place. Pera, pera, pera. Ai, meu Deus do céu. Não, sai... Não! Não! Saiu tudo. Estava bloqueado. Já estava com a foto aberta. Você vai voltar lá e eu vou te ensinar algumas coisas. Nosso pai capturou a gente, aparentemente. Que merda, cara. Eu queria muito traduzir. Eu podia ter que continuar traduzindo eu mesmo, né? Mas eu queria muito tirar uma foto para conseguir ler. Aí quando eu fui abrir aqui, já tinha uma foto no celular. Eu tive que fechar. Demorou para caramba. Que raiva, velho. Nossa, mano. Agora eu quero fazer o outro final também. Será que tem como voltar? Acho que tem, hein? Ô, mas eu gostei do jogo, tá, mano? Ô, legal, legal. Falar para vocês. Deixa eu dar um loadzão aqui para ver. Complete. Deixa eu ver se tem como voltar. Não tem como voltar, mano. Falar para vocês que gostei do jogo. A pegada ali de fazer a pizza e tudo mais. Gostei. Tem mais jogos nessa pegada, né? De ter que cozinhar. Se vocês gostaram desse aqui, me deixem saber. Que daí com certeza eu trago mais, tá? Sobre o fato do jogo ser todo em inglês. Eu acho que a gente saiu bem até, né? Finalizei aqui, ó. Duas horas de jogo no total. É mais ou menos o tempo padrão mesmo do jogo. E a gente dando o nosso jeito de entender algumas coisas. Conseguir seguir os anunciados. Os que eu não conseguia, eu traduzia. E foi legal de fazer. Deu para fazer de boa. E, no caso, eu só facilei na última ali. Só que... Eu vou ver agora na gravação o que estava escrito nela. Ó, tirei uma foto aqui para ver aquele último texto, tá? Você queimou a pizzaria e fugiu. Uma investigação foi aberta após um incidente. Seu pai era dono deste lugar? Ele já desapareceu. Já faz uma semana. É tarde, você está cansado. Você adormece pela última vez. Entendi. Aí, daí, nosso pai pega a gente e... Maceta nós. Então, beleza, gente. Achei um aqui que vai fazer o final da porta da frente. Vamos ver. Ih. Mexi no volume sem querer. Aí, ele sai ali. Calma aí, gente, que o volume estava muito alto. Estourou tudo aqui. Estourou o meu ouvido junto. Eu não estou com um susto. Ó. Ele faz o final de acender o fogão, só que ele é pego por ela. Então, isso aqui também é um final. Se você é pego no final... Meu filho, você fez o certo. Agora é hora de eu te ensinar o negócio da família. Nós vamos fazer coisas grandes juntos. Nós vamos ter que viver essa cidade. Eu vou pegar você amanhã. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver se eu tenho... Se tem como ligar a legenda. Não tem. Basicamente, o nosso pai falando que você fez a coisa certa. Nós vamos ter que viver essa cidade. Eu vou pegar você amanhã. Nós somos os donos da cidade. Te ligo amanhã. Ih. Estou tampando o... 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 Pipi-hole. Tentou pegar a faca, justo. Alguém está tampando... O buraquinho de olhar pela porta aí. É a mulher E daí o jogo acaba Será que esse final aqui é o mesmo? Caso você Só saia pela porta da frente? Eu acho que é, hein? É, gente, é exatamente o mesmo final, tá? Desde aí que a gente acabou de ver Dele sendo pego pela mulher ou Saindo pela porta Então, doideira, mano Gostei do jogo, tá? Deixa eu saber o que vocês acharam nos comentários Se tiver algum jogo pra recomendar, deixa aí também Que, cara, vários dos que vocês recomendam Eu ando comprando aqui e já estão na lista Que eu logo, logo vou fazer, beleza? Então é isso, tamo junto demais Até o próximo vídeo, tchau, tchau E eu fui, tchau, tchau